Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão acompanhando também pelas redes sociais. Deus abençoe a todos vocês. Esta foi a apresentação do grupo de louvor lá de Belo Horizonte. E não poderia deixar de falar também dos trabalhos que a Fundação Reviver está realizando em Belo Horizonte. E não também tão só na cidade, mas também naquelas que necessitam tanto de ajuda e de socorro. Então quero já agradecer aos nossos irmãos que têm mostrado a prontidão de ajudar esta obra da Fundação Reviver. Que está no coração de Deus. E eu me recordo naquela palavra que nos diz em Mateus capítulo 25 e versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos, senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos digo, que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Glória a Deus. Então quero compartilhar com vocês, irmãos, eu creio que todos se lembram, no dia 5 de novembro de 2015, ali em Mariana, onde ocorreu um acidente na mineração brasileira, ali em Mariana, e a tragédia ocorreu com o rompimento de uma barragem e deixando muitos irmãos desabrigados, muitos irmãos que perderam tudo, perdendo sua casa. Muitos irmãos também foram afetados, mas recordando que a Fundação Reviver não somente está aí socorrendo somente os irmãos, mas a todo o povo que chega até ela. E nesse trabalho da Fundação Reviver, na presidência da nossa irmã Irine Miranda, toda a equipe, a igreja também, se movendo a esse favor, começamos a fazer os trabalhos de arrecadações de água, mantimento, roupas. Se os irmãos tiverem condições de passar as fotos, por favor, já podem ir passando. Para os irmãos recordar que a Igreja Deus de Amor e a Fundação Reviver não cruzou os braços de maneira alguma, estamos vendo aí as arrecadações de água. E com o passar dos dias, não somente Mariana e também as demais cidades, Bento Rodrigues, aquelas cidades que foram atingidas, mas também Governador Valadares, o rio que abastece a cidade também foi contaminado pelos resíduos. E eu me lembro que quando falamos a esse respeito de ajudar, os irmãos abriram a mão de uma forma tão espontânea, que a gente reconhece aí o verdadeiro amor que existe no coração do povo de Deus. Recaminhões levando água para Governador Valadares, para Mariana e para Bento Rodrigues, mas as doações continuavam chegando. Era o povo de Deus movendo-se a favor dos necessitados. Eu repito e comento a todos vocês, irmãos, que a Fundação Reviver é um trabalho muito sério. E Deus tem dado um respaldo tão importante desse braço assistencial da Igreja a Deus de Amor, que hoje temos a agradecer a Deus pelos nossos irmãos que são os mantenedores, posso dizer já sem medo de errar, os mantenedores desse gigante que é a Fundação Reviver. É algo tremendo, irmãos, o mover de Deus a favor desse trabalho. Periodicamente também é realizado nas ruas da Grande Belo Horizonte, através da Fundação Reviver, que é o braço assistencial da Igreja de Deus, eu, como já falei a todos, o trabalho do evangelismo noturno tem dado um resultado, irmãos, espetacular, em favor da Igreja. Nossos irmãos da equipe do Expansão Jovem, também que se uniu a esse trabalho da Fundação Reviver, a equipe da Fundação Reviver vai às ruas evangelizar as pessoas que não têm onde morar, que não têm alimento, e ali estão nossos irmãos fazendo esse trabalho, evangelizando. Eu tenho recebido fotos dos trabalhos que nossos irmãos estão realizando, e isso vem trazendo, irmãos, dentro da Igreja, um crescimento extraordinário. Um crescimento que merece nós glorificar o nome de Jesus. A equipe da Fundação Reviver se mobiliza pelas ruas da cidade, realizando esses trabalhos, a fim de suprir a necessidade dos mesmos, visando também levar o evangelho de Jesus Cristo, de uma forma mais dinâmica e aceitável a essas pessoas. Isso chega a doer o coração da gente, irmãos, de passar pelas venidas, pelos viadutos, e ver crianças abandonadas, pessoas que perderam o seu lar, a família. Mas a Fundação Reviver sempre esteve, sempre está e sempre vai estar presente para apoiar esse maravilhoso trabalho. Então, quero dar os parabéns, não somente para Belo Horizonte, não somente para os irmãos do Paraná de Curitiba, mas para todo o Brasil, onde as nossas igrejas de Deus e Amor abraçaram esse trabalho de ombro a ombro com a Fundação Reviver. Que Deus abençoe, irmãos.